É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Eu, 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 eu I think I'll play, but make me cry Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce nt voran Processores Tô 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 doidinha tá Te dá Ai que vontade louca Que vontade louca Quero te dar, quero te dar Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de nota Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Não, não Uma sentada, uma sentada Uma sentada Uma sentada Uma sentada Uma senta Uma sentada Uma sentada Faz um tempo que é festa Luz em uma fuma etc Faz um tempo que é festa Bota, toma, toma, bota, bota aqui Bota, bota, toma, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim